Novo de Feira de Santana, estou aqui nesse momento no pátio do Siletran, aqui de Feira de Santana Estou passando por grande abuso A partir do momento que eu quis pagar, meu carro foi preso por o atraso do IPVA Atraso este que eu não consegui colocar meu carro porque estava fechado o Cefaz E vim pagar aqui, paguei já o IPVA e vim pagar aqui a taxa do pátio do Siletran Eles não querem receber a taxa, me deixou aqui a tarde toda Voltei para pegar novos documentos e não quero liberar Alegando que meu carro falta o pneu, a cavaria não para a brisa e a lâmpada de ré Imaginem os senhores, eu quis tirar para consertar o carro, levar para a oficina Eles não permitem que leve, eu tenho que trazer o técnico para aqui Para poder fazer isso, para ganhar tempo, para demorar mais o carro no pátio Para extorquir mais do cidadão Volta de respeito, comigo sou pessoa com deficiência Entendeu? Sou isento do IPVA E além disso, o governador precisa saber disso Precisa tomar providência O povo de Feira Santana está sofrendo Sofrendo porque não tem que ter providência A justiça tem que tomar providência, o Ministério Público Porque isso não pode acontecer Pessoa sofrendo porque os direitos não é garantido Eu preciso que o povo de Feira Santana saiba disso Reinaldo Maia